Para o emblema da capital saudita que foi afastado pelo Al-Queda nas meias finais em casa frente ao Al-Shabaab. É um jogo que tivemos a oportunidade também de acompanhar aqui na Sport TV. O Al-Nasser é segundo posicionado com 53 pontos, está por isso a 6 de distância do líder da competição, sendo que nesta altura as equipas têm o mesmo número de jogos, 24 jogos para o Al-Itiad neste campeonato, 24 também para o Al-Nasser, que agora vai ficar com 25, depois de cumprida esta partida. Yelicetes, o croata que depois da saída do francês, Rudi Garcia. É por isso, Luís Vidigal, boa tarde aqui, imperioso para Cristiano, futebolista rumeno, da equipa do Al-Raiat, que tem lá na frente Júlio Tavares. O Al-Raiat ainda fica jogável para o Al-Nasser e golo do Ronaldo. Aos 3 minutos e meio, cruzamento para a cabeça de Cristiano, 1-0 muito cedo então para o Al-Nasser, aqui nesta partida da jornada 24 da Liga Saudita, com a equipa da capital da Arábia Saudita, da cidade de Riada, colocar-se a vencer. Golo de Cristiano Ronaldo, ele que chega aos 12 golos neste campeonato. É, podemos considerar aqui um erro grave nesta saída de bola, uma perda inacreditável, vamos ver aqui, aqui nem podemos considerar um erro. Gislaine Conin, o Costa Marfinense, lateral esquerdo do Al-Nasser, remate de fora da área, ao lado. Aqui não aparece, aqui na ficha de jogo, deste desafio. Ataque agora pela esquerda e era a bola direitinho. Passe picado, ali eventualmente fora do jogo, o Banderol traficado em baixo, não, o árbitro existente vai dar, posição irregular no ataque do Al-Nasser. Baixa então na equipa do Al-Nasser, é o jogador que entra no 11 inicial. A aproximação ao portador da bola, para que a bola não saia limpa, porque a sair sabemos o perigo que representa. Agora, aí vem o Al-Nasser, desmarcação, pode fazer o segundo e ao lado. Passou a centímetros do posto direito da baliza do Al-Rayed. Aqui este lance todo muito bem desenhado. O jogador do Al-Nasser tenta pontapé logo direto para o ataque da equipa do Al-Rayed. Foi lá aquela bola ainda ao júmer, três pontos a distância para o líder, o Al-Liteá de Jeddah. Mas este sublinho é movimentação, agora foi o canto direto para a zona onde saltou o Cristiano Ronaldo. Sai da baliza o guardião do Al-Rayed, depois é o remate, ainda acontece aquele corte. Para Al-Kaibari, ao longa para a área, consegue ali recuar. Já perdeu há algum tempo, não surge logo também no imediato alguém no apoio, depois que ainda avesse o Al-Nasser. Após esse empate 0 a 0 no terreno do Al-Fayac, foi o último jogo do técnico Rudi Garcia. O Ayman ainda a esticar o pé, resposta imediata, através, creio, do Alexandro Mitritsa. Sofre falta e o árbitro vai puxar pela primeira vez no cartão amarelo. 24 minutos para o homem do Al-Nasser, que ia fazer esta falta. É o Ronaldo, a partir do lado esquerdo. Vai enfrentar ali o central, não enfrentou, preferiu logo colocar aquela bola. O Ayman e Ayah vai fazer aquele cruzamento. É o pontapé corbático de Cristiano. Primeira meia hora, a ficar completa a primeira meia hora do futebol neste duelo da jornada 24 da Liga Saudita. Uma partida tranquila. Al-Kaibari é para Cristiano Ronaldo. Já vai ser demasiado puxado este passo. E campeão saudita, Al-Hilal. Com a combinação no ataque do Al-Nasser. Vamos ver primeiro esta jogada. É o cruzamento na saída para diante. Vamos ver se aqui aproveita. Falta do Álvaro González. É isso que dita o árbitro do jogo. Pisa o árbitro a marcação da falta. E mesmo o remato à baliza. A defesa e depois, como não conseguiu ali colar logo a bola nas luvas, ainda teve que, com uma palmada, afastar perante a proximidade de um adversário. É, tentativa... Um passo para o Al-Assane. Depois é o Cristiano Ronaldo. Agora, campeão da Arábia Saudita esta época. Al-Nasser, cruzamento. Cristiano Ronaldo, de cabeça. Tenta fazer assistência. Depois... Esta vitória... O Nuno Ronaldo. Exatamente. Da Arábia Saudita esta época. A confirmar-se esta vitória do Al-Nasser. Reduz-se para três pontos. Coloca alguma pressão. Mas depois é a responsabilidade do Alitiado também vencer e recuperar essa distância de seis. O Conant adianta jogo para o Al-Nasser. Já está a fugir o Luís Gustavo. Desmarcação do Luís Gustavo. Do lado contrário. O Al-Nasser aparece, mas não consegue empurrar porque não deixa. Dependência para o Falhanço. Remato por alto do número dezenove da equipa via fora de jogo. Do número dezenove da equipa do Al-Nasser, que é o Ali Al-Assane. Parecia que o Ronaldo tinha as condições ideais há pouco para produzir o 2 a 0 para o Al-Nasser. Está a marcar fora de jogo. Estou indo até querer perceber. Cá está. Mas havia... Mais uma vez. ...de centrais. É o cruzamento neste livre para a formação do Al-Rayed ter uma das suas maiores oportunidades para empatar este jogo. Entrada de cabeça do marroquino avançado Karim El-Berkawi. É. Cristiano Ronaldo é o passo de Cristiano Ronaldo. Atenção, pode ser o segundo a finta e o golo. Abdul Rahman Garibe a fazer o 2 a 0 aos 10 minutos da segunda parte. Muitas facilidades concedidas. Bem Cristiano Ronaldo naquele apoio de cabeça, a ganhar nas alturas. Depois ali muito espaço e tempo para finalização. Ainda assim, a qualidade técnica aqui a prevalecer e a aumentar a distância. 2 a 0 para o Al-Nasser. Estamos a ver aqui a repetição. Não há fora de jogo. Ganha nas alturas de Cristiano Ronaldo. Depois o passo ainda do Ayman, Ayman e Ayaya, para o trabalho final do Karim. Ainda apanhou aquela bola. Cristiano Ronaldo já na área. Cristiano Ronaldo não há falta, indicou o árbitro. Naquela entrada do central, Mubarak Al-Rajé. Muitos protestos dos homens da casa. É, penalti e ponto final. Penalti e ponto final. Mais uma vez o menino recém-entrado. Al-Rajé. Equipa do Al-Rajé. Remate há pouco foi do Ali Al-Azense. Aqui bem metido. O jogador acabado de entrar. Atenção, vamos ver o que faz. Opta pelo remate. Área bem feita. Garib. Um para um. Garib na área. Marcou há pouco. Garib. Desce e o remate ainda cortado. A última vitória tinha sido frente ao Hal Hadala. Literal direito. Leva a melhor. Pode oferecer a Ronaldo. E faz gol. Não. Ao lado. Grande oportunidade para Cristiano Bizarro no encontro. Ao minuto 76. Com assistência do Sultan Al-Ghanem. É, o mesmo que... Novamente, Machari pode. Corre para a linha de fundo. É dali que pode cruzar. E vai fazer golo. A equipa do Al-Nassar é o 3 a 0. Para um jogador que está há poucos minutos em campo. Mohamed Mahan a fazer o 3 a 0. A fazer o seu segundo golo nesta Liga Saudita de Futebol. É, bom lance individual. Machari-Pov consegue tirar um adversário da frente. Curiosamente atrasado para Mohamed do Al-Red. Mas fica o gesto do Machari-Pov. E mais um remate. Grande golo. É o 4 a 0. Sem hipótese para o guarda-redes do Al-Raed. Já em período de compensação. 90 mais 4. Temos este remate do Adul Al-Sulaim. Vamos fazer o 4 a 0. Crack, Sérgio. É com algumas 30.